assim gente, my name, my name né? Ah, eu acho que eles vão entender. Oi, eu sou a Jo e vocês estão em mais um vídeo meu. Galera, o vídeo de hoje é comprinhas para o lar. Gente, hoje eu fui lá na 25 de março. Mas Jo, você não filma pra gente não, gente, não filmei pra vocês porque eu não levei meu celular, meu celular ficou em casa, tá? Mas eu vou mostrar tudo a vocês o que eu comprei, tá gente? Foi quase um pouco, mas, né? O que o dinheiro deu, né? A primeira coisa que eu vou mostrar a vocês, né? Que eu comprei, que eu estava precisando muito. Meu Deus do céu, porque nós mulheres precisamos, né gente? Vamos lá, vou mostrar a vocês aqui. Não é, Marinho Fernandes. É Fernando? Eu digo a Marinho Fernandes, olha aqui. Olha aqui esse espelhão. O que eu comprei é o tamanho dele, gente. Olha aqui, gente. Ó, ele foi 50, foi 51 reais, tá gente? Aqui perto de casa, sabe? O menor que esse, a moça tava pedindo por 100 reais, né? Tava vendendo a 100 reais. Então eu comprei lá por 51 reais. Barato, viu gente? Eu acho lá super barato. Tava precisando, gente. Tava me arrumando, tava saindo toda torta. Não tava consertando nada, sabendo de nada, sem espelho. Agora, vamos ver nesse saco daqui. Eu vou mostrando a vocês, tá? Gente, ai meu Deus, olha o que eu comprei, gente. Esse negocinho aqui, ó, pra fazer massagem na minha cabeça, né? Deixa eu ver. Ai, que delícia. Ó, gente, eu comprei por 10 reais. É da 25, né? Aí de 25 foi da 100 pra 20. De 20 pra 15. De 15 foi pra 10. Tá? E eu comprei. É maravilhoso. Essa agulhinha daqui também, gente, eu comprei, ó. Cinco reais pra trançar o cabelo, né? As trancistas aí sabem pra que é sabor. Ai, gente, comprei uma toquinha pra mim. Deixa eu ver aqui, né? Como é que vai ficar, né? Uh! Ó, quando o frio vim, né? Que esses dias já tem mais de 20 dias fazendo calor aqui em São Paulo, viu gente? Mas diz que ainda o frio vai vim. Mexer aqui nesse saco da minha filha. E eu comprei, ele foi 8,90. 41 centavos esse pacote de guardanapo, tá, gente? Adesivo de unha, 1 real. Essa pedrinha aqui pra deixar os pés rachados. Foi 1,80. Foi 1,80, tá, gente? Isso aqui, ó, pra colocar, porque eu não quero furar no banheiro, né? Eu comprei pra botar a toalhinha, tá? Ele cola na parede, né? E aí a gente coloca a toalha, ó. 3,70. Vem três torninhos desse, ó. Algodão por 1 real. Esse potão aqui com glitter, 6,90, tá? Lá em Santo Antônio, né? Lá na Bahia. Um pote desse daqui é 20 reais. Sério, gente, sério. Sério mesmo. Porque do menorzinho é 12 reais, tá? E esse daqui eu comprei por 6,99. Lá na Maíra do Fernandes, eu te contava, viu? 27. Ó, gente, vem esses potinhos assim, tá? Foi 10,90, tá? 10,90. Uma acetona por 2 reais, que aqui no bairro é 4. Comprei logo lá essa por 2. Esse joguinho aqui que minha filha queria, ó, gente, ó. Tá vendo? Comprei pra ela. Ela tá aqui atrás, ó. Morrendo de felicidade. Foi 10 reais. Gente, eu tava precisando de panelas. Não era essa que eu queria comprar, né? Mas aqui vai dar pra quebrar um galho e canto, né, gente? Quando eu tiver trabalhando, eu quero comprar de outra daquelas que tem o fundo esmaltado, né? Esmaltado. É assim que se faz. Acho que é assim. Então, eu comprei esse aqui. 5 panelas por 96 reais, tá? Lá no armarinho Fernandes. As minhas panelas eu deixei tudo lá na Bahia, gente. Tava tudo velhinha, né? Esse potinho aqui por 3 reais. Esse quente aqui, né? Pro meu cabelo da minha filha. Que foi 4,50. A gente tem 10 lixas aqui. Por 1,99. 10 lixas por 1,99. Por 2,40, tá? Eu já gosto de potinho. Ah, esse lenço aqui eu me decido, né? Da Maquilante também, que eu comprei por 3,99. Que minha esposa usa dessa cola aqui. Aqui no bairro é 15 reais. Lá no Fernandes estava 7 e... 7,89, tá? Então, eu comprei esse micro-ondas. Queria, filha, tanto queria. Pra ela aqui. É o micro-ondas pra ela brincar, gente. Foi 14,99, tá? Ah, manteiga de cacau, né? Que lá é 1,50. Aqui no bairro é 4 reais. Lá na 25, né? No Fernandes foi 1,50, tá, gente? Por 4,50. Aqui, né? No bairro é 45, tá? E a gente comprou lá por 20 reais. Por 15 reais, gente, meu carregador, ó. Isso aqui é fonte de computador. Ele comprou o que serve pra carregar a bateria do carro, tá, gente? Aqui no bairro tá 140. A gente foi lá, achou. Por 40 reais. Vocês acreditam? Essas foram as minhas comprinhas, né? Que eu fiz aqui de coisas para o lar. Agora, ó, tem essa outra aqui. Mas isso aqui não foi do Fernandes, tá, gente? É porque eu coloquei na sacola do Fernandes. Tem uma bomboniere lá, né? Perto lá da 25. Que vem de muitas coisinhas baratinhas. Eu comprei esse saco de pipoca aqui que vem de 10 pipocas, né? Por 9,90. Tá? Que minha filha gosta. É de requeijão. 4 da Baldur. 4,99 por 9 reais. É 99 centavos cada um, ó. Foi 6 reais, tá? Fota doce de 1 real. Por 1,50, tá? 1,80. Essa bosta, ó. 5,60. Vem 10 sacotinhos de amendoim. É muito bom. Gostosinho, tá? Esse aqui é 50. Esse daqui é 4, porque já é de outra marca, né? 4. Esse daqui foi 3 reais. Aí, esses docinhos aqui. Que ela gosta também de leite, ó, gente. Tá? Ele é 1,30. Não, não. 80 centavos, tá? Essa bandeja de kiwi aqui, ó. Um preço bom. 5 reais. Porque kiwi é caro, né? E ali eles vendem a 5 reais. Eu sempre compro lá. É muito bom, tá? Amores, então foi isso aqui que eu comprei. Espero que vocês gostem, né? Deixe seu like, seu joinha, seu comentário, tá? Fica aqui com a gente e traga mais gente. E é isso aí. Agora é arrumar as coisas. Grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!